A Dona, tá vendo? Meu Deus, dois meninos jogando boxe aqui, ó Nino e esse guri que eu não conheço Mentira, G Manda a pessoa da família aqui, ó Nino jogando boxe Eu só tô esperando um dado de sete horas pra dormir Se tomar palma, eu vou botar no Instagram Nino E cara de coelho Ih, foi essa zoada, o boxe Maluquice Não dá pra ver a cara de Miguel, não Dá pra ver a cara de Vai ser aquele metiolate Ih, diacho Vai quebrar a geladeira Vai quebrar a geladeira É lá, o boxe é lá, ó A luva Primeiro round Meu Deus, os meninos dentro de casa jogando boxe Eu aguento Ó, vamos quebrar as coisas aqui de casa, viu A casa tá em construção Vai quebrar tudo Onde lá ainda botou a coxina lá em cima, empedurada Uh E aí E aí E aí Obrigado.